Fala pessoal, hello world! Vamos dar progresso a partir da aula que paramos do conteúdo da VBR, aula 48. Neste curso de SOS, desenvolvendo sistemas operacionais simples, na 49ª aula iremos iniciar o desenvolvimento da rotina Search File para buscar arquivos, contando com a rotina Red Logical Sectors, que também foi feito na MBR. Na aula anterior, nós desenvolvemos algumas rotinas para carregar a tabela de alocação de arquivos na memória e também fazer cálculos de diretórios, onde vamos armazenar valores, novos valores e variáveis para poder utilizar para buscar arquivos através dessas variáveis, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me deixe um like, se inscreva e ative o sininho, pois isso estará me ajudando muito a me motivar cada vez mais a compartilhar mais conhecimento e gerar novas ideias e novas invenções. Então, vamos começar! Ok galera, então primeiramente, vocês vão abrir aqui no KIDOS, pasta KIDOS, pasta fatmbr, vamos abrir o bootmbr.asme e vocês abrem o bootvbr.asme, ok? E aqui, vocês vão alterar em Signature de 29 para 28, certo? E aqui na VBR, logo acima, vocês também vão alterar de 29 para 28, ok? Por quê? Porque essa assinatura aqui, ela não funciona na máquina real, pelo menos no meu caso, não funcionou na máquina real sendo 29, só funcionou na máquina virtual. Já no caso do 28, ela funciona tanto na máquina real quanto na máquina virtual, e se trata de uma versão do FAT, ok? Então, 28 é uma versão anterior a 29, que vai funcionar tanto na máquina real como na máquina virtual. Mas é possível que a sua, mesmo sendo 29, funcione também na máquina real, ok? Então, beleza. Então, é só isso, vocês vão fechar o boot... Vamos deixar aberto o bootmbr, porque a gente vai precisar de uma rotina dela aqui. Então, a gente vai voltar lá. Vamos criar a rotina Search File para buscar arquivos, certo? Então, primeiramente, ela já está aqui embaixo. Primeiramente, a gente vai colocar em AX. Vamos colocar em AX o que está em Root Segments, certo? O Root Segments, ele é uma constante que se trata de um endereço, um segmento do raiz, um segmento do diretório raiz, vai ser 0, 7, C0, ok? Esse é o segmento do diretório raiz. Vamos colocar em AX e vamos mover, vamos mover para S o que está em AX. Então, o segmento extra, o registrador de segmento extra, ele vai valer AX. Eu vou até aumentar o tamanho aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergar, ok? Então, o segmento extra vai estar com 0, 7, C0, ok? A gente vai usar esse registrador de segmento extra para carregar na memória o diretório raiz. Vamos colocar em CX, um registrador de contador, a WORDS, que está em MAX, Root, Entrais. Esse MAX, Root, Entrais é uma variável da BPB e ela vale 512 bytes. 512, um número 512, ok? Que é a quantidade máxima de entradas no diretório raiz. Vamos colocar em CX, vamos colocar em DI, o registrador de destino de strings, o valor 0, 200, que se trata de 512, ok? Então, vamos lá. A gente vai utilizar esse par aqui, SDI, ok? SDI vai ser o endereço do diretório raiz, ok? SDI vai ser 0, 0, 7, C0, 2.0, X, 0, 200, ok? Em hexadecimal, 0, 7, C0, 2.0, 200. Por que que 0, 200? Por que que não poderia ser 0, 0? Porque esse endereço aqui, no segmento 0, 7, C0 e 0, 000, está a VBR, certo? Nós carregamos a VBR a partir lá da MBR. Vocês lembram que a gente carregou nesse endereço, que é o mesmo que dizer aqui, basicamente 7, C0, 0, que é o endereço absoluto, ok? E, basicamente, a VBR tem 512 bytes. Então, se vocês abrirem na calculadora, ok? Vocês colocam aqui 512 em decimal, para hexadecimal é 200. Então, o código da VBR, como tem apenas 512 bytes, ela vai de 0, 0, 0, 0, até 0, 200, ok? Nesse mesmo segmento aqui. De 0, 200 para frente, é onde nós carregamos o diretório raiz, utilizando o load root directory, certo? O load root directory, nós carregamos aqui 0, 7, C0 em S e BX vai estar com o offset, onde será carregado o início do diretório raiz. E aí, utilizamos o red logical sectors para carregar nesse endereço aqui, 0, 7, C0, 200, ao diretório raiz. Então, a gente deve ler agora o que está nesse diretório raiz, certo? Por isso que será 0, 200, ok? Que seria o mesmo aqui que 7E, 0, 0, C, D, C, S, D, E, né? Então, seria 7E, 0, 0, que é o endereço absoluto aqui do diretório raiz, ok? Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui. Então, vamos lá, então. Vamos adicionar o quê? DI, vamos adicionar DI mais namelang, namelang, o tamanho do nome de arquivo, certo? Namelang é igual a 8, certo? É 8 caracteres do nome de arquivo e 3 caracteres da extinção, o que soma aí 11 caracteres de nome de arquivo, certo? Então, vamos adicionar 200 mais 8, que será igual a 208. Isso significa que nós vamos apontar DI não para o nome de arquivo, mas para a extinção de arquivo, certo? Porque a gente vai carregar todos os arquivos de uma determinada extinção. Então, a gente vai apontar DI para o carácter inicial da extinção de arquivo, certo? Ou seja, a primeira entrada de arquivo nós vamos ler a extinção dele. Então, shore, bx, bx, vamos zerar o registrador bx, certo? E agora vamos criar aqui um loop, uma label loop. Vamos empilhar o conteúdo de cx, ok? Cx está valendo aqui 512, que é a quantidade máxima de entradas de diretórios. Vamos mover para cx um novo valor, já que salvamos cx na pila, então vamos mover. Agora, extlang, extlang está valendo o quê, gente? Extlang está valendo o tamanho de extinção, que é 3, certo? Então, vamos mover 3 para cx, ou seja, 3 caracteres cada extinção. Esse é o máximo. Cx está com 3 agora, ok? E agora vamos mover para o registrador de origem, cx, que é a source index, o que está em extension. Extension. Vamos ver aqui o qual equivale a variável extension. Aqui está intention, né? Extension. Extension é o mesmo que OSF, certo? A gente vai converter os tipos de arquivos para OSF. A gente vai usar o tipo de arquivo OSF, que é o tipo definido que eu criei para o KID.OS, certo? Que é arquivos do sistema operacional, Operation System File, ok? São os arquivos binários que nós vamos utilizar no nosso sistema operacional. Então, extension, vamos carregar todos os arquivos que estão com a extensão que está em si, ou seja, OSF. Todos os arquivos com a extensão OSF. Ok? Então, vamos lá. Vamos empilhar DI, certo? DI está com 200 mais 8, que será 208 em hexadecimal. Agora, vamos utilizar uma instrução aqui chamada RAP-CMP-SB. Primeiro, RAP. RAP é uma instrução para repetir uma outra instrução. Todas as instruções, por exemplo, MOVE-SB vai mover o que está em si para DI, certo? RAP, ele vai mover, ele vai executar essa instrução CX vezes. Então, se tiver 10, se o valor tiver o valor 10 no registrador CX, então o RAP vai executar essa instrução 10 vezes, ok? De MOVE-SB para DI. E aí, vai incrementar o que está em si e o que está em DI. MOVE-SB já faz essa função de incrementar o que está em si em DI. Porém, nós não vamos utilizar RAP, nós vamos utilizar RAP, ok? Então, RAP significa repita. Repita CX vezes. O RAP, ele sempre vai repetir CX vezes. Só que quando você coloca um RAP-E, por exemplo, repita enquanto for igual. É como se fosse um WHILE enquanto for igual. RAP-NZ, repita enquanto não for zero, certo? Repita uma instrução enquanto não for zero, né? E assim por diante, ok? Então, vamos lá. Repita enquanto for igual. Qual a instrução que nós vamos repetir? Repetir. A instrução CMP, que é COMP, de COMPARE, certo? S-B, certo? COMP, é, é, CMPSB é o mesmo que você comparar o que está em DSC com ESDI, certo? Você vai comparar o que está em DSC, ou seja, o PAR-DSC, DS vai ter o segmento do nosso kernel, DS, e SI vai ser o endereço de alguma string, de alguma coisa, ok? De algum endereço de memória. SI está valendo o quê? Extension. Extension. Então, SI está valendo o endereço da variável extension. Então, DSC está valendo o endereço aqui, ó. Que vai apontar para essa string chamada OSF. DSC está valendo o endereço de OSF aqui, certo? Dessa string. Enquanto que ESDI, ESDI a gente já viu aqui, ó. ES está valendo 07C0 e DI está valendo 200, certo? E onde está, o que está nesse endereço 07C0 e 0X200? Está exatamente o início de entradas do diretório raiz, ok? O diretório raiz está exatamente nesse endereço. Então, a gente vai comparar, vamos comparar o primeiro byte desse endereço, DSC, que é a O, com o primeiro byte que está no endereço ESDI, que é 07C0200. Ou seja, o primeiro byte vai ser um, basicamente, o primeiro byte de um nome de uma extensão, certo? Já que nós incrementamos aqui, ó. Mais 200, que é o início de entradas diretórios. Mais 8, significa que nós temos, nós deslocamos aí os 8 caracteres do nome de arquivo. Então, o DI está apontando agora o primeiro byte da extensão daquele arquivo, certo? E a gente vai comparar esse primeiro byte com o quê? Com o primeiro byte dessa extensão OSF, que é O, ok? E ele vai comparar se o byte que está em si com o byte que está em DI. DI está apontando para as entradas de diretórios, os arquivos, os arquivos do nosso sistema operacional, certo? Que está na área de diretórios. E SI está apontando na variável de extension, ok? OSF. E ele vai comparar e repita enquanto foi igual. Então, se não for igual, ele vai quebrar esse loop de repetição. Ele vai parar o loop de repetição aqui, ok? Se não for igual, ele vai repetir enquanto foi igual. É igual, então ele vai incrementar. O CMP, ele vai comparar, ok? Vai setar lá a carry flex, ok? Vai setar. Quando ele não encontrar, ele vai setar a carry flex, ok? Quando ele encontrar, quando for igual, ele não vai setar a carry flex, ok? Ele compara se for igual, então ele vai repetir novamente. Porque aqui diz, repita enquanto for igual. Ele vai repetir novamente a extrusão. Só que antes de repetir a extrusão, ele vai incrementar o que está o endereço de si e o endereço de DI. Então, se o endereço de si está apontando aqui para o primeiro byte, já fez a comparação com o primeiro byte que está em DI. É igual? Sim, é igual. É O. Então, ele vai incrementar si, que vai apontar para o s aqui, que vai apontar para o segundo byte, certo? E vai incrementar o que está em DI, que vai apontar para o segundo byte lá da extensão do diretório raiz, do arquivo que está atualmente lá no diretório raiz. Se for igual, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai incrementar novamente, certo? Ele vai incrementar novamente se for igual. Se não for igual, ele quebra o loop de repetição e não para de incrementar, ok? E quantas vezes que ele vai repetir isso enquanto for igual? Ele vai repetir CX vezes, ok? Ele vai repetir CX vezes. CX está com qual número aqui? CX está com este length, ou seja, 3. Então, ele vai repetir 3 vezes, lendo os 3 caracteres aqui enquanto for igual. Se não for igual, ele para o loop de repetição e seta aquele reflex, ok? Ok, vamos lá. A gente empilhou DI, certo? DI sempre é alterado aqui nessa instrução, incrementado. Então, a gente vai ter que desempilhar DI para recuperar o valor original dele, certo? Que é o primeiro endereço da extensão. DI, que será 208, que a gente adicionou aqui mais o nome da extensão, ok? E aí, se JC cont search, ou seja, pule se a carry flex estiver acertada. Pule para a cont search se a carry flex estiver acertada, ok? Eu vou colocar a cont search aqui embaixo, que é continue pesquisando. Continue search, ok? JC significa jump carry flex, ou seja, salte para a rotina tal se a carry flex estiver acertada. A carry flex, ela é acertada quando acontece algum erro, certo? Ou quando alguma condição é satisfeita, ou não satisfeita. Por exemplo, repita essa instrução enquanto for igual. Enquanto for igual. Então, enquanto for igual, ele vai sempre repetir, repetir, repetir. Mas chega uma hora que o byte que está sendo comparado atualmente não é igual. Então, ele para o loop de repetição. Quando ele não é igual, ele seta a carry flex, certo? Assim como qualquer coisa, qualquer coisa que aconteça, que você vai fazer, uma interrupção que você utilize e ocorre algum erro, e você quer saber se ocorreu um erro ou não, você vai ter que fazer uma verificação de carry flex. O que acontece? Geralmente, aquele sistema vai setar para um a carry flex, que é basicamente a iFlex, que é a variável, basicamente é um registrador, certo? Da CPU, que vai ter vários bits ali. E um dos bits que será a carry flex, ela será setada, certo? Quando ocorre um erro. E para você verificar se ocorreu um erro, você tem que saltar para uma rotina, se é caso, ou que a carry flex estiver setada, ou seja, se estiver definida para um. Então, que se estiver definida para um, esse bit determinado aí da iFlex, significa que aqui, ele quebrou o loop de repetição antes de chegar a 3, ou seja, antes de repetir todo o ciclo. E se ele quebrou, significa que algum byte não é igual, certo? Significa que algum byte não é igual. Então, a comparação de extension OSF com aquela extensão daquele arquivo individual que está sendo lido, não é igual, certo? Então, ele vai continuar lendo e vai ler o próximo arquivo, certo? Vai ler o próximo arquivo. Só que aqui, logo aqui, após JC, se caso não tiver setado a carry flex, certo? Ou seja, se ele tiver encontrado a extensão, aquele arquivo tem a extensão OSF. Ele conseguiu repetir todo o ciclo aqui sem ocorrer, sem quebrar o loop de repetição, sem ocorrer nenhum erro. Ou seja, toda a condição foi satisfeita. O arquivo com aquela extensão foi encontrado naquela entrada de diretório raiz. Então, ele não vai pular, o JC não vai ser satisfeito, não vai pular para condições. Ele vai executar aqui, logo abaixo, certo? E aqui, se caso for encontrado aquele arquivo, então a gente vai executar a rotina loadfile. Será um call, uma chamada. Vamos chamar essa rotina e vamos voltar novamente para cá, certo? Retornando aqui para condições. Então, é isso. Resumindo em partes aqui, certo? Se o batch, se basicamente aquela extensão, o que esse código quer dizer? Se a extensão for diferente, então ele não vai chamar a rotina loadfile, não vai carregar aquele arquivo. Se não for OSF. Mas se for OSF, né? Se não for OSF, ele não vai carregar o arquivo. Ele vai pular diretamente para condições e vai tentar ler o próximo arquivo na área de diretório, certo? Mas se for a mesma extensão, se ele encontrou a extensão do arquivo, então ele vai carregar o arquivo, ok? E depois volta para condições aqui para poder ler os próximos arquivos. O que que vamos fazer aqui? Nós vamos desempilhar a CX. Porque nós desempilhamos CX aonde? Aqui em cima. E CX aqui, que foi salvo anteriormente, Ele está com qual o valor? 512, certo? Que é a quantidade de entrada do diretório raiz, 512. CX está com 512. Então nós vamos recuperar esse 512, que é a quantidade de entrada, certo? Vamos adicionar DI mais o quê? Mais Diretory Size. Diretory Size. Diretory Size está valendo o quê aqui? Está valendo 32. Por que nós vamos adicionar DI mais 32? Você lembra que DI a gente adicionou mais 8 caracteres, que é a Name Lang, que é a quantidade de caracteres do nome de arquivo? E aí nós apontamos DI para a extensão de arquivo, que tem 3 caracteres, certo? Ou seja, o endereço 208 é a extensão daquele arquivo, certo? Está ok. E aí nós recuperamos DI, onde DI está apontando ali, porque ele foi salvo, certo? O que nós vamos fazer aqui? Aqui, nós adicionamos DI mais a quantidade de bytes do diretório, que é 32, certo? Então, nós adicionamos mais 32 e DI, ele vai apontar para a próxima entrada, porque cada entrada de arquivo tem 32 bytes, contendo aquelas propriedades de arquivos. Então, a gente vai adicionando DI, a gente vai adicionar mais 32 bytes para poder apontar para a próxima entrada de arquivo, ok? Ou seja, a gente vai apontar para a próxima entrada, que vai apontar para a próxima extensão de arquivo, já que DI, na primeira vez, ele já está apontando para a extensão do primeiro arquivo. Então, adicionando mais o tamanho dessa entrada, certo? Nessa entrada de 32 bytes, ele vai apontar para a próxima extensão de arquivo. E sempre quando ele chegar aqui e adicionar mais 32 bytes, ele vai apontar para a próxima extensão de arquivo, para a próxima entrada, ok? Da área de diretórios. Então, vamos lá. Adicione DI mais 32 bytes, ou seja, desloque a primeira entrada para apontar para a segunda entrada na área de diretório, ou seja, o segundo arquivo. Loop, instrução loop, ele vai repetir a rotina loop CX vezes. Então, nós desempilhamos CX aqui, CX valia 512, certo? E aí, agora, a partir do momento que loop é identificado aqui, loop, ele vai decrementar CX e 512 vai valer 511. Então, CX vai valer 511, certo? Ele volta para loop, dá um salto para loop e vai empilhar 511. Vai executar todo o código, desempilha 511, desloca para a próxima entrada de diretórios, que é o próximo arquivo, e loop incrementa CX novamente. CX está valendo 511, então ele vai valer agora 510. E aí, vai voltar para loop novamente. É um salto incondicional. E aí, vamos empilhar 510, e assim por diante. Ele executa o código, pega o 510, diminui menos 1, 509, salta de novo, empilha 509, certo? E assim por diante, até CX valer 0. Quando o CX valer 0, o loop não volta novamente para o loop, porque ele não diminui 0 menos 1. Quando a instrução loop diminui, basicamente, o último número, menos 1, ele vai valer 0. E quando valer 0, o CX valer 0, ele não volta para o loop novamente. Então, ele executa a próxima instrução após loop, ok? A próxima instrução após loop, ok? E aí, ele não vai executar, não vai ler todas as entradas, porque ele já leu, basicamente, já leu todas as entradas e não encontrou nenhum arquivo. Não encontrou nenhuma extensão igual ao SF, certo? Então, ele já leu 512 entradas e não encontrou nada, beleza. Então, vamos comparar o byte da variável fileFounds, que é a variável para verificar se algum arquivo foi encontrado, com 0. Se for igual a 0, boot file, boot file será aqui, dá um int 18, ok? Uma interrupção de falha. Se for igual a 0, boot file, ok? Mas se não for igual o hatch, o que acontece? O fileFounds, ele só será acertado para 1, caso o arquivo, algum arquivo seja encontrado, certo? Caso algum arquivo binário seja encontrado. Quando ele é encontrado, ele é acertado para 1. E aqui, ele vai saltar para a falha de boot, caso for 0, ou seja, caso nenhum arquivo for encontrado, ok? Mas caso for encontrado, ele só dá um hatch aqui para retornar a rotina sushfile, beleza? Então, é exatamente isso aqui. O sushfile, ele faz exatamente isso aqui. Ele vai comparar, né? O que esse código aqui faz? Ele vai comparar essa extensão osf com cada arquivo na área de diretórios, ok? O arquivo que tiver a extensão osf, ele vai carregar esse arquivo usando a rotina loadfile, certo? Mas se caso os arquivos que ele deslocou ali um momento, né? Não tiver a extensão osf, então ele não vai carregar esse arquivo na memória nesse momento. Ele não vai carregar nesse momento. Ele só vai carregar todos os arquivos do sistema operacional com a extensão osf, certo? O kernel, o kernel.osf, o shell16.osf, o fat, etc, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos criar a rotina loadfile, ok? Nós vamos criar a rotina loadfile logo aqui abaixo. Loadfile. O loadfile, ele vai exatamente carregar o arquivo. O sushfile só pesquisa os arquivos na área de diretórios para ver qual arquivo será carregado. E vai sempre pesquisar e carregar, pesquisar e carregar, ok? Quem vai pesquisar o arquivo? Sushfile. Quem vai carregar o arquivo? Loadfile. Ok? Então, a gente vai empilhar DI. Vamos empilhar BX também, ok? Porque BX, ele vai ser um registrador que vai armazenar o offset dos dados do arquivo que será carregado. Ou seja, os dados do arquivo que será carregado ser armazenado no offset BX, ok? Que agora está valendo 00, que está todo zerado, ok? Então, vamos empilhar esse offset. Porque dependendo, a gente pode utilizar um outro offset, né? DI, vamos empilhar DI também, ok? Agora, lembra que eu falei para vocês que quando o arquivo é encontrado, a gente seta essa variável para 1? É agora que nós vamos setar essa variável. Move, Byte, FireFault para 1, ou seja, especificando que o arquivo foi encontrado. Então, FireFault é uma variável que vai valer 1 agora, ele daria 0. Vamos subtrair DI pelo quê? Por nameLang. Vamos subtrair por nameLang. Por que nós vamos subtrair por nameLang? Porque ele foi adicionado mais nameLang aqui, ó. Digamos que, vamos supor que a primeira entrada de diretório, que está ali no endereço 07C0200, 2.200, ele é um arquivo, certo? E esse arquivo, ele foi encontrado com a extensão OSF, beleza? Porque a gente adicionou mais nameLang, que é 8 caracteres do nome de arquivo, e DI estava apontando para a extensão de arquivo. E a extensão de arquivo é igual a OSF, beleza? Ele encontrou o arquivo, ok? Então, aqui está valendo 208 e está apontando para a extensão nesse exato momento, extensão de arquivo. E aqui ele encontrou o arquivo e saltou para a lotify, certo? A gente vai ter que subtrair DI menos nameLang, ao inverso do que nós fizemos anteriormente. Porque, como DI agora está apontando exatamente para a extensão, nós devemos apontar agora para o nome de arquivo e não para a extensão. Então, a gente vai subtrair menos 8, o que valia 208 vai valer 200, e 200 vai ser o primeiro byte do nome de arquivo, certo? Então, DI deve apontar para o primeiro byte do nome de arquivo, por isso que a gente sempre subtrai aqui. E a gente vai mover para DX, o que? Há o Word que está em qual endereço? DX, ele vai estar no endereço ESDI, certo? ESDI é 7600200, o que nós diminuímos aqui, ó, menos 8. 07C0200 será o primeiro byte, ok? O primeiro byte do nome de arquivo. Porém, nós não vamos mover para o registrador DX, o primeiro byte de nome de arquivo. Não será o nome de arquivo que nós vamos mover para DX. Nós vamos mover para DX o byte que está onde? Que está o cluster do arquivo, nessa entrada de diretório, certo? E qual é o deslocamento do cluster de arquivo? Aqui, ó, FClusterTry, o deslocamento é 1A. Se a gente colocar aqui em hexadecimal, 1A, 26. Então, nós vamos deslocar 26 bytes, que é referente a 1A em hexadecimal. Nós vamos deslocar 26 bytes para DI apontar para o número de clusters de arquivo, ok? E não para o número de arquivo. Então, FClusterTry já é a constante que define esse valor de deslocamento. Então, nós vamos somar esse endereço, que é 0702.200, mais FClusterTry, que será mais 26, ok? 1A em hexadecimal. E aí, esse endereço será igual ao primeiro byte, ou seja, a uma word que é o número de clusters de um arquivo. Basicamente, uma word que pode ser assim, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, ou B, A, certo? 0, A, ou seja, é um cluster que tem dois bytes, uma word, certo? E vamos mover essa word, o cluster do arquivo, para a DX, ok? Então, vamos lá. Vamos mover para o WordClusterFile, que é uma variável que vai armazenar clusters de arquivos, certo? A WordClusterFile, a gente vai mover DX para ela. Vamos salvar DX. DX está com o cluster atual do arquivo lido, certo? O arquivo encontrado. Então, vamos mover DX para essa variável, para salvar o cluster do arquivo nessa variável. Ok. Nós vamos mover para a X, que está em KernelSegments. KernelSegments é o segmento do kernel que nós estamos acostumados a usar aqui. E vamos mover para S. S, vamos alterar o registrador extra, segmento extra, para a X. O segmento extra agora vai valer o segmento do kernel, ok? Vamos mover também para a X o segmento do FAT. E vamos mover para GS, ok? Que é um outro segmento, um segmento... Basicamente, um outro registrador de segmento, ok? Nós vamos mover a X para ele. Nós poderemos utilizar DS, ES, FS, GS, ok? Então, se ES está ocupado, nós utilizamos GS. Se GS está ocupado, nós utilizamos FS, ok? Então, é cada um com segmento diferente para utilizar endereços de memórias diferentes. Então, ES, agora... ES, antes, estava com segmento do diretório raiz. Agora, ES foi alterado para o segmento do kernel. GS está com segmento do FAT. FATSegments é a constante 17C0, ok? 17C0 é o segmento do FAT. Então, vamos mover para GS, ok? Vamos lá. RedDataFile. Lê dados de arquivo. Por que nós vamos criar essa label logo aqui? Porque a gente vai ter um código logo abaixo dessa label que ele vai repetir até RedDataFile. Ele não pode repetir até aqui. Porque esse código abaixo de LoadFile, da label LoadFile, ele vai executar uma vez. Enquanto que o código dentro de RedDataFile, ele vai executar várias vezes, ok? Vai ser um loop. Vamos lá. Vamos desempilhar a BX. BX foi empilhado aqui, que é o offset de memória que será carregado os dados do arquivo. Vamos desempilhar esse offset que tem BX, ok? Vamos mover para AX a Word, que está em qual variável? ClusterFile. ClusterFile é a variável que armazenou o conteúdo de DX anteriormente. Ou seja, o número de cluster do arquivo que foi lido na entrada do diretório, no deslocamento 26. Após colocar em AX esse número de cluster físico, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos converter para clusterLBA, beleza? Então, nós vamos converter esse número utilizando uma rotina chamada clusterLBA. CallClusterLBA. Vamos lá. A gente vai criar essa rotina logo aqui abaixo. ClusterLBA, ok? E vamos colocar aqui. Converter clusterFile em esquema de endereçamento lógico, né? Que é LBA, LockBlockAddress. Bloco de endereçamento lógico, ok? Qual será o cálculo aqui para converter um número físico de clusterLBA para um número lógico na área de dados? Então, vamos lá. LBA, LBA será o quê? Qual o número lógico que vai ser retornado nessa função aqui? O número lógico que vai ser retornado na função é clusterFile, menos 2, certo? Vezes sectors por cluster, setores por cluster. Ok? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui logo aqui abaixo. A gente colocou aqui tudo em português. Então, vamos colocar aqui em português também. É número do cluster, número cluster, menos 2, vezes setores por cluster, setores por cluster. Cluster, ok? Mais início, área de dados. Pronto. Esse é o número lógico. Número de cluster, menos 2, vezes setores por cluster, que está lá na BPP, mais início, área de dados. Que foi calculado na aula anterior, na rotina de cálculo de área de diretórios. Beleza. Esse número será o número lógico retornado pela rotina clusterLBA. O número cluster aqui está em qual variável? Em clusterFile, certo? E o clusterFile foi passado em AX. Então, o número cluster está em AX, certo? Então, vamos subtrair AX, menos 2. Beleza. Já fizemos o primeiro cálculo. Número cluster, menos 2. O número cluster está em AX, que foi colocado de clusterFile para AX. Menos 2. Beleza. Vamos zerar CX. Zerar CX, nós vamos utilizar ele aqui para a multiplicação. Vamos mover para o registrador de bate-baixo de CX, que é CL, o BAT, que está em qual variável? Sectors per cluster. Vamos pegar esse número aqui, setores por cluster. Sectors per cluster. Basicamente, esse número aqui. Sectors per cluster é equivalente a 1. Todo número que colocamos aqui na BPB, de setores por cluster, ele vai pegar esse número aqui, ok? Nós temos um setor por cluster, mas nós poderíamos utilizar dois setores por cluster, quatro setores por cluster, oito setores por cluster, e assim por diante. Que é o tamanho em disco, né? Que cada arquivo vai armazenar, vai ocupar. Vamos mover para CL e vamos multiplicar AX por CX, ok? Ou seja, AX está com o número de cluster menos 2. AX vezes setores por cluster, ou seja, AX vezes setores por cluster, a gente vai armazenar um resultado em AX também, ok? Vamos multiplicar por CX e vamos armazenar em DX, AX, ok? A parte alta em DX e a parte baixa em AX. Essa parte baixa, essa parte baixa do resultado da multiplicação guardada em AX, vamos adicionar ela mais o quê? Vamos adicionar esse resultado em início área dados. Então, adicione AX mais a Word, que está em data start. Data start é basicamente essa variável aqui, ó. Cadê? Aqui, data start. Data start é uma The Word, certo? E essa The Word, que ela foi calculada na aula anterior, logo aqui abaixo, ó. Data start, certo? Ó, início área dados é 531, certo? A gente fez os cálculos aqui e armazenou esse cálculo em data start na aula anterior. Então, início área dados é 531. Então, nós vamos somar AX, que é esse resultado aqui, mais início área dados. 531, certo? E vamos dar um hatch. Então, AX vai ter o retorno da rotina cluster LBA. Então, cluster LBA é uma função. Uma função que você retorna um valor. Um valor que é um número lógico, certo? A partir do momento, AX agora... A partir do momento que colocamos o número de cluster físico em AX e executamos a rotina, a função cluster LBA, pronto. AX agora está com o número lógico. E para vocês entenderem como funciona esse número, lógico, é indicado que vocês entrem lá na introdução a sistema de arquivos, que eu explico para vocês como funcionam esses cálculos, ok? Ok. Essa aula está ficando um pouco grande, então. Eu vou deixar a próxima aula para a gente continuar esse código, certo? A gente vai continuar esse código na próxima aula. E a gente vai terminar a VBR na próxima aula. A VBR vai estar pronta, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem um like, que vai estar me ajudando muito a continuar essas aulas. E a criar coisas ainda mais avançadas dentro do KidOS, certo? E repassar conhecimento para a galera aí que quer aprender a criar um sistema operacional e isso vai me ajudar muito, ok? Ajuda a compartilhar também, se inscreva se não é inscrito. Ativa o sininho para sempre receber notificações de quando eu postar novos vídeos, certo? E esses tempos eu fiquei um tempinho parado aí. Estava com muitas ocupações e coisas que também me atrapalharam ter que regravar os vídeos. Fazer gravação dos vídeos para poder postar no YouTube. Eu tive muitas ocupações, tanto relacionadas ao desenvolvimento do KidOS, novas funções que eu estava desenvolvendo para o KidOS para passar em aula, como também outras coisas da vida real. Então, eu fiquei algum tempo parado sem postar as aulas aí, ok? Mas eu estou retornando agora. Então, se inscreva aí, ativa o sininho, deixa um like aí para me ajudar. E até a próxima aula, galera. Falou!